No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, nós faremos a leitura dos versos 18 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Deus, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, Que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo e eterno Deus, Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom ouvir Jesus falar ao nosso coração. E é o desejo que temos agora. Ouvir. Que o Senhor possa, na sua infinita graça e misericórdia, usar a minha vida como instrumento do Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos e a minha vida também, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta manhã para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante a pergunta que esse homem, esse jovem, faz a Jesus. E é uma pergunta que ela é difícil para aqueles que não têm um entendimento espiritual de ser respondido. Como eu faço para herdar a vida eterna? E aí nós vemos inúmeras doutrinas, inúmeras filosofias sendo proclamadas nos nossos dias, tentando responder o porquê da existência do homem e o porquê o homem está aqui e quais são as razões de estarmos aqui, para onde nós vamos, se tem outra vida, se há reencarnação, se morre, tudo acaba. Inúmeras são as teorias e as filosofias que se levantam nos nossos dias. E é interessante que a perspectiva que você tem da eternidade da eternidade influencia na sua vida agora. Em como você se porta, em como você vive. E este homem, este rapaz, ele chega até o Senhor Jesus de forma educada, um homem de boa aparência, reverente, com boas intenções. E ele faz uma pergunta muito solene, importante, uma pergunta das mais importantes de todas, talvez. e é interessante que ele se preocupava com a eternidade. Ele se preocupava com a eternidade. Ele se preocupava em cumprir alguns ritos e algumas condições para que ele fosse salvo. E aí, quando ele faz esta pergunta ao Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus rebate esta pergunta a ele, devolvendo com outra pergunta. E é interessante que este homem, nós percebemos um certo temor na caminhada dele, na maneira como ele se porta, na maneira como ele encara a vida. E se você for olhar para os mandamentos, e o que me chama a atenção, são os mandamentos que Jesus pergunta a ele aqui. Porque Jesus não pergunta todos os mandamentos, ele pergunta apenas alguns que estão relacionados às pessoas. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas Jesus não perguntou para ele assim, você me ama de todo o teu coração? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? Jesus não fez essa pergunta para ele. Porque o comportamento dele revelaria e mostraria o amor dele. E a escritura nos diz, o Senhor Jesus nos diz que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, onde está, onde você coloca os seus desejos, os seus anseios, ali estará o seu coração, ali estará aquilo que é precioso para você. É simples, basta você fazer uma análise do seu orçamento. Onde é que você gasta mais o seu dinheiro? Em roupas, em bens, alguns gostam de sair para comer fora, no restaurante, basta você fazer uma análise da sua fatura do cartão de crédito e você vai perceber onde é que está o seu tesouro, onde é que está o seu coração, onde você investe o seu dinheiro. É na família? E este jovem, este homem, era um homem rico, e a conversa ela prossegue e ele diz assim, olha, desde a infância, desde criança, eu aprendi os mandamentos e aprendi a ter um comportamento diferente. Sempre tratou os outros com dignidade, respeitou de forma respeitosa, era um homem que observava a lei, mas o que que faltava para esse homem? Sabe aquela pessoa que você conhece e que você diz assim, rapaz, esse indivíduo ele é tão bom, ele é tão bom que se melhorar estraga. E este rapaz era assim, era um homem bom, como eu brinco com as moças eram bom partido para casar, rico, tinha posses, íntegro, respeitoso, observador da lei, o que que falta para um homem desse? Até bom demais para ser verdade, né? mas faltava alguma coisa para ele e quando ele se ajoelha diante do mestre, ele chama o mestre de bom, ele nos revela a sua reverência, o seu temor, mas a minha pergunta é, será que este homem era simplesmente um homem irreverente ou era um homem que também tinha fé? Me parece na postura deste homem, na resposta dele, que ele tem uma reverência sem fé? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele estava preocupado com a vida eterna, ele era obediente aos mandamentos, ele demonstrava o seu desejo em corresponder, obedecendo os mandamentos, buscando não apenas responder a Deus, mas aos homens e a sua família, mas depois de responder a pergunta sobre o lugar dos mandamentos na sua vida, Jesus, de forma amorosa, carinhosa, cheio de amor, conclui com uma proposta inesperada para aquele rapaz. Que bom que você observa os mandamentos, mas uma coisa te falta, vem de todos os seus bens, vem e segue, deixa tudo que você tem, deixe os seus conceitos, deixe os seus valores éticos e morais aprendidos dentro da sua casa, abandone a sua razão, abandone tudo aquilo que você acha que é certo, deixe tudo, e vem e siga-me. E diz a escritura que este homem ficou muito triste, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo, tinha muitas posses, e talvez ele pensasse, o que tem a ver isso com a minha busca pela eternidade, o que tem a ver eu vender os meus bens com a eternidade, será que não é o suficiente eu observar os mandamentos, será que não é suficiente eu ser um bom crente, estar na igreja todos os domingos, dar o dízimo, frequentar as programações, vir aqui, trazer os meus filhos, observar as coisas que o senhor disse tem que observar, será que isso não é suficiente, será que a forma que aquele homem vivia, não provocaria o mínimo sequer de satisfação em Deus, poxa vida senhor, por favor, vamos 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 parar um pouquinho aqui Deus, vamos vamos observar, olha só, eu tenho sido fiel desde a minha infância, cantei no couro infantil, fui progredindo, depois fui para o couro mocidade, me tornei pianista, a gente conversava sexta-feira no nosso pequeno grupo, sobre a época que a Ivaldete e a Eide tinham aqui o couro infantil, e o Felipe estava dizendo assim, teve uma safra que saiu dali, teve um legado de pessoas que saíram daquele couro infantil, e pessoas que hoje são músicos, ele falou, eu sou um deles, o Flávio é outro, que é regente, e foi citando outros nomes, e talvez você possa pensar assim, eu estou aqui desde que eu me entendo por gente, desde que o mundo é mundo para mim, eu estou nessa igreja, e eu venho aqui domingo após domingo, casei, continuo aqui, tenho os meus filhos, continuo aqui, e sempre fiel, e sempre dizimista, e agora o senhor chega para mim e diz assim, vende tudo que você tem e me segue, como assim Deus, vamos, senhor, peraí, vamos ter uma conversa aqui, pertinho nós dois, senhor, olha só a lista de, eu tenho aqui anotado tudo de bom que eu fiz a vida inteira, isso não vale nada? os meus esforços não valem nada? a minha busca intensa de observar as normas as normas cerimoniais e tudo mais isso não vale nada? e duas expressões podem nos ajudar a compreender essa proposta meio que absurda de Jesus a primeira é bom mestre será que de fato aquele homem reconhecia e será que nós reconhecemos de fato que Deus é absolutamente bom totalmente bom a bondade de Deus embora reconhecida por todos nós nem sempre ela é experimentada como uma realidade na nossa vida diária você quer ver um exemplo? quando você é cometido de um problema será que você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? essa semana eu estava ouvindo não é dupla sertaneja não mas é são dois cantores americanos chama Shane and Shane eles falam é o Shane e aqui é o Shane e eles cantaram uma música muito linda e no meio da música até eu postei no grupo da mocidade para aqueles que tivessem interesse de ouvir tem uma fala do John Piper e aí eles estão cantando a música que tem uma letra muito bonita e o John Piper começa a falar sobre o sofrimento que nós temos hoje e sobre a glória que Cristo conquistou para nós e a glória que se revelará no porvir e aí então ele diz assim que nem um milésimo de segundo de sofrimento pode ser comparado a glória do Senhor e aí ele traz algumas expressões que me chamaram muito a atenção ele diz assim se eu perder os meus pais ou os meus filhos se eu tiver câncer aos 40 anos se um carro subir na calçada e me atropelar Deus ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom será que nós acreditamos que Deus é bom de fato queridos será que você entende a bondade de Deus na sua vida diária nas dificuldades que você enfrenta nos problemas que você enfrenta quando talvez você fica desempregado e aí no mercado como nós vemos hoje não está fácil você se recolocar e às vezes você fica um ano desempregado e aí você começa a questionar a Deus e começa a questionar a bondade de Deus nós nos escondemos da presença de Deus e da sua bondade na criação nós vemos um Deus que se revela bom e que simplesmente nos convida para descansar e desfrutar da beleza da sua obra e aí diz a escritura que ele cria um dia para o descanso o descanso sabático o dia do senhor e descansar no senhor quando nós olhamos para a escritura e aqui há várias vertentes sobre isso sobre o dia do senhor mas o fato é que entendo isso e lendo e concordo com alguns estudiosos que dizem que necessariamente não há um dia específico ou é o domingo ou é o sábado na nossa cultura é o domingo mas o que a escritura nos fala ela nos fala de um princípio que nós trabalhamos seis dias e descansamos no sétimo a bíblia diz de um descanso no senhor de você desfrutar da presença da bondade de Deus no entanto a serpente convenceu o homem de que Deus não é tão bom assim de que Deus sempre está escondendo alguma coisa de nós e a minha pergunta é se Jesus viesse e fizesse a mesma coisa conosco hoje qual seria e como seria a nossa resposta se você chegasse para o senhor Jesus e falasse assim senhor o que eu preciso para herdar a vida eterna ele respondesse vende tudo e dá aos pobres será que nós venderíamos todos os nossos bens será que nós nos entregaríamos totalmente nas suas mãos será que eu abriria mão dos meus desejos dos meus anseios da minha vida para seguir a esse senhor é difícil irmãos isso para nós sabe por que que nós confiamos em nós mesmos eu confio em mim mesmo eu confio na minha força você confia na sua força nós confiamos naquilo que está sob o nosso controle nós confiamos nos nossos recursos nas nossas habilidades nas nossas qualificações e nós temos medo do que Deus poderá fazer conosco se nós estivermos nas mãos dele nós guardamos sempre uma reserva secreta para quem sabe uma eventual falha divina mas e se Deus falhar será que você crê que Deus é bom de fato a segunda coisa é que farei para herdar a vida eterna quem está interessado na vida eterna de forma lógica por dedução não está preocupado com as coisas desse mundo perceba a incoerência desse homem porque Jesus é coerente na sua lógica na sua filosofia em responder a pergunta para aquele homem ele pergunta senhor o que eu faço para herdar a vida eterna ele diz vende tudo e segue por quê porque os valores da eternidade são completamente diferentes dos valores da terra dos valores deste mundo e a proposta de Jesus é coerente com a pergunta do homem Jesus responde com coerência com lógica aquilo que para nós em muitas ocasiões é apenas um jogo de interesse sabe o aluno que está na sala de aula e aí ele sabe a resposta da pergunta mas ele quer fazer uma pergunta para impressionar e aí ele vai e faz a pergunta para impressionar as pessoas para se mostrar para ser visto para dizer assim olha que pergunta bonita que ele fez esse cara é inteligente só que esse aqui se deu mal porque saiu tristinho abatido meio desanimado mas Jesus ele mostra coerência o fato é que nós queremos o melhor do céu e o melhor da terra e essa teologia que se proclama hoje nas igrejas e muitas igrejas que se dizem evangélicas não é a teologia que a escritura nos ensina a escritura nos ensina a ter uma vida simples a ter uma vida de frugalidade onde nós não ostentamos mas vivemos com aquilo que é necessário e aí quando o senhor Jesus responde aos discípulos lá em Mateus e também vemos aqui em Lucas nós vemos que quando ele fala sobre ansiedade ele diz assim se você tiver o que comer o que vestir beleza está tranquilo você não precisa de mais nada do que isso mas nós vivemos numa ansiedade constante porque nós queremos coisas que não são necessárias e é interessante perceber e notar que o encontro de Jesus com este homem com este jovem rico ele tira duas máscaras que normalmente nós usamos na nossa relação com Deus na nossa espiritualidade a primeira é pensar que ser íntegro é suficiente pensar que fazer as coisas por meritocracia eu mereço nós não merecemos nada a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte isso é o que eu e você merecemos o inferno mas pela graça infinita de Deus não é por nada que eu e você tenhamos é pela graça infinita do Senhor ele nos mostra e nos dá a salvação porque ele se revela a nós portanto a nossa coerência moral não garante a nossa coerência espiritual coerência espiritual é a nossa resposta sincera de fato aquilo que nós cremos o Senhor Jesus o Filho de Deus e aí sim em Cristo nós devemos dar sentido a fé que nós afirmamos ter nós vivemos em resposta ao que ele fez por nós na cruz do calvário em gratidão João Crisóstomo afirmou é por isso que os gentios não acreditam no que dizemos eles querem que lhes demonstremos uma doutrina não através de nossas palavras mas de nossas obras ou seja de nossa vida nós devemos procurar dar sentido a nossa fé devemos dar coerência ao que cremos e significado para tudo isso vivendo uma vida fundamentada na graça do Senhor outra máscara que Jesus tira de nós é a relação utilitária que nós temos com Deus parece que a nossa relação é uma relação de utilidade quando eu preciso de alguma coisa eu corro para Deus você quer avaliar isso para um pouquinho e avalia como é que você tem orado como são as suas orações qual é o conteúdo da sua oração e eu parco do pressuposto que você ora viu querido eu espero que você ore diariamente os muçulmanos oram cinco vezes ao dia religiosamente quanto tempo você investe na presença de Deus em oração se nós fôssemos mudar um pouco a questão de perceber como estão os nossos valores vamos olhar nossa agenda não a fatura do cartão de crédito onde é que você tem investido seu tempo e aí nós percebemos essa relação utilitária que muitas vezes nós temos e aí vem um problema irmãos porque muitas vezes é fácil nós olharmos para outras igrejas numa relação de teologia da prosperidade mas quantas vezes nós não somos assim nas nossas orações e na nossa postura como vocês perceberam nós temos as crianças elas tem fases elas passam por fases então agora o bernardo está na fase do não não você quer isso aqui não você quer isso aqui não você quer aquilo não 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 eu falei você só sabe falar não e aí vem o momento de você ensiná-lo e muitas vezes até ter que disciplinar ele para que aprenda aquilo que é correto aquilo que é certo mas se faz alguma coisa que o contraria ele fica bravo e nós temos que mostrar para ele que não funciona assim hoje pela manhã a gente correndo lá se arrumando para vir para a igreja e tal a porta do meu escritório estava aberta daqui a pouco eu falei cadê o bernardo aí eu subo a porta do meu quarto fechada ele e ele está agora e nós tiramos totalmente isso não estamos deixando ele está querendo pegar celular e tablet a hora que eu vejo ele puxou o meu tablet que estava carregando sentadinho escondidinho atrás da porta e eu me daquele eu falei dá para o papai você vai lá com a mamãe se você não obedecer você vai ser disciplinado aí ouviu a palavra disciplina ele opa e as vezes nós somos como crianças que quando são disciplinadas ficam bravas me dá o meu brinquedo de volta e se Deus não faz aquilo que eu quero aquilo que eu desejo nós ficamos bravos a pergunta que eu tenho a você você está interessado na vida eterna de verdade a sua caminhada revela uma vida de gratidão a Deus por aquilo que ele fez na cruz do calvário pela graça de Deus ou simplesmente é uma relação utilitária onde você sabe que quando você precisa de alguma coisa você corre lá e você terá essa não deve ser a nossa perspectiva se aquele homem aquele jovem cresse na bondade de Deus de fato ele venderia os seus bens como eu disse nós queremos o melhor de Deus mas não queremos viver de fato com ele nós não queremos nos entregar aos seus cuidados queremos a vida eterna mas não queremos abrir mão dos nossos tesouros aqui pois pode ser que as coisas de Deus talvez não sejam como nós queremos e demorem um pouquinho e Jesus vendo assim triste disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus Jesus ele não questiona o fato do homem ser rico mas é do coração dele estar nas riquezas onde está o seu coração querido talvez não esteja nas riquezas talvez esteja no seu trabalho e você trabalhe tanto que você não tem tempo para sua família que você não tem tempo para a igreja você não tem tempo para Deus para orar para ler a Bíblia para estar na presença de Deus talvez o seu tesouro seja os seus filhos seja o seu casamento sejam os seus amigos onde é que está o seu tesouro querido são os seus bens a sua casa o que é que você prioriza o senhor jesus diz que aquele que deixar casa mulher irmãos pais filhos por causa do reino de deus esse receberá a glória de poder entrar através de cristo jesus porque ele é o único caminho ele é a verdade ele é a vida esse terá acesso a vida eterna se nós queremos viver de fato com cristo dois elementos são indispensáveis primeiro uma fé coerente uma fé coerente nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós proclamamos crer a nossa postura diária e a segunda coisa é um auto abandono na bondade de deus é de fato entregar-se diante de deus e crer que ele é bom totalmente bom muitos cristãos ainda buscam a deus como este homem que a escritura nos diz como este jovem rico e muitos estão desejosos por ter essa resposta o que é que eu faço para herdar a vida eterna a eternidade querido receber a eternidade é abandonar-se na presença de deus e deixar que ele nos conduza é deixar nossa vida na presença de deus e descansarmos nele e descansarmos no seu amor e na sua bondade perfeita o que é que eu faço para herdar a vida eterna lance-se aos pés de jesus entregue-se a ele deixe ele transformar a sua vida completamente tenha sim uma vida reverente mas com fé no senhor que deus nos abençoe em nome de jesus amém